Oi pessoal, hoje a gente está aqui no município de Borda da Mata, aqui no bairro Amarelo, para acompanhar um casamento, e o casamento vai ser no carro de boi, que Deus abençoe a todos e vamos nessa. Dá uma boiada chegando aí, fica bonita, Zóia? Tá vindo mais uma boiada? Ele vai estar boidando a serra ainda. Deixa eu pegar e encangar na boiada aqui. E aí 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 E chega ela pra baixo 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 Puxa aqui Vai lá dentro A senhora é parente do Moacê? Não Aqui vocês reúnem pra ajudar o pessoal? A gente reúne, a gente faz muita flor pra festa domingo na borda Ah, pra festa domingo Todo ano vocês fazem? Todo ano Só que agora na pandemia não teve Ah, não teve? Não Mas tem programação pra fazer esse ano agora? Esse ano tem programação E que época que é? Comece de Corpus Christi na quinta-feira e vai até domingo Até domingo? Isso De quinta a domingo? De quinta a domingo Tem tudo que você pensar de milho tem É? É Pamônia Tem Coral, bolo Não, bolo, tudo E ali cobra um precinho do pessoal? Como que é? Cobra Um pouquinho E é assim Cada comunidade faz uma coisa O que fazer pamonha faz a pamonha O outro faz a bloa O outro faz É assim É tipo assim Como o pessoal faz a festa do alho Cada cidade representa É, isso aí Uma comunidade representa Um Representa Cada produto que leva, né? Isso Nós estamos bastante animadas Bastante animadas Só que assim O carro de boa Essas coisas Foi a primeira vez A primeira vez que vocês estão enfeitando? Primeira vez que estamos enfeitando Vai ficar bonito, né? Acho que vai A noiva vai nesse? Naquele de osso Naquele lá? Ah, depois vou lá filmar ele Aí, o que vocês estão usando pra feitar ele? Papel crepão, bambuzinho Flor de papel e palha Aí a noiva vai sair daqui? Vai Não, acho que vai pegar ela lá em cima Ah, em cima ali? Por causa da poeira Ah, tem muita poeira Ali sai calçado, né? É, vai pra cima lá Olha que legal Qual que é o nome da senhora mesmo? Janete Janete E o seu? Lourdes Lourdes Maria Rita E tem a minha mãe também A policia que ajudou a fazer Ah, ajudou também? Ajudou Cadê ela? Só que hoje ela não pôde vir Ah, não pôde vir? Não Ela gosta também? Gostaram que ajudou a fazer tudo Quem sabe ela vem mais tarde um pouquinho na festa Na festa ela vem Ah, na festa ela vem Vem O seu cruzamento vai ser bonito É um cruzamento na moda antiga Na época do carro de boi, né? Tá, o noivo chegar de cavalo A noite do carro de boi Nossa, vai ser lindo demais Vai Capaz de pegar a moda, né? Ah, vai Vai ficar muito bonito Obrigado, senhora De nada Deus abençoe Prazer, Ana É? Oi, minha mãe É feita do quê? Palha de milho Palha de milho? Isso E como que a senhora vai? Dobrando ela? É A gente estala as folhas tudo Tira folha por folha Com cuidado pra não quebrar Depois eu lavo elas E passo amaciante Ah, passo amaciante E daí vira ela o contrário Pra não ficar Aqui os avessos É o avesso Põe o avesso Estalar o quê? A senhora explica o que é estalar? Tirar uma folha em folha Da cabeça da faia Porque tem um nozinho, né? Então, você vai tirando folha por folha Com cuidado pra não Mas tem uma faca? Não, com a mão Com a cabeça aí, ó Com a mão Mostra, meu Deus Uma faia aqui Outra aqui Vai fazendo Vai fechando com o miolinho no meio Fica bonita Aí tem como pintar ela também Pra ficar Tem Aquela lá, ó Ele mandou pintar Olha, que legal Vocês mesmo fazem o trabalho Na artesanal, né? Essa aqui eu gostei, ó Essa aqui foi na internet Que ela viu, ó Essa aqui eu já fazia Foi feita Das bandeiras do santo Que linda São cantão e são cantão É, e essa aí É feita o quê? Essa é feita de... Pode ser papel guardado na árvore Pode ser, né? Esse aí é papel crepô Bem trabalhadinha? Essa aí é Essa aqui é papel seda Esse aqui é papel de seda Ah, esse é papel seda? É, é Nossa, muito bem trabalhadinha Parece perfeita Essa aqui, pô Uma rosa mesmo Fechadinha, né? A da noiva Ela fez também o bofete direito A da noiva Deve ficar lindo Também igual a esse A da noiva Eu pus só botão De volta Eu não pus a rosa aberta Eu já pôr lá na cabelinha Que mora assim Não é forma Primeiro casamento E essa boiada Tá bem preparada pra... Ah, essa é mansinha Pessoal Mansinha Essa aí Andar nela E... Tomada já Quanto tempo tem essa boiada, Su? A boiada vai ter três anos E que tipo de serviço Você faz nela, Regina? Só pro desfile, meu Só pro desfile? É, faz algum carretinho aí Os amigos Puxa alguma coisa aí E quando tem algum evento Tipo esse um de hoje aí Você também faz... Boa Levamos, sim Leva a noiva Leva a noiva Pessoal na igreja É Quantos anos você tá, irmão? Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Final de jovem ainda E você gosta muito do carro de boi, né? Eu gosto Aprendeu com quem? Com o pai? Com o pai, meu tio Eu venho de família, né? O avô também Com o meu avô Gostava também? Gostava Aí foi passando de geração em geração Eu vi o meu avô na cama ali Meu avô foi um dos cantadores de Flick Ray Mais velho tinha aqui no Namoré Ah, isso que a sua mãe falou É É ele e o João Mira lá do Servo O João Mira? Já é falecido também O João Mira era parente dele? O João Mira era o quê? Do avô, mãe? Amigo só Amigo O João Mira que buscava o avô Já era pequenininho Levava o avô pra tirar rei E foi ensinando o avô Hoje tem um irmão dele que vai cantar lá Ah, tem um tio seu que vai cantar lá É, tem um tio Às vezes achar muita falta, né? Nossa senhora Porque quem gosta, né? Não esquece, né? Se tivesse aí bom Juízo perfeito, tava lá, né? Tava junto lá, né? Levava lá junto Só pra ver, né? É aquele... Ver é capaz de até... Se emocionar aí, né? Nossa senhora Se tivesse com o juízo perfeito, né? Nossa senhora emociona, né? Difícil, né? Difícil demais pra vocês, né? É complicado Você vê o irmão dele cantar O irmão dele canta Pra rachar também Não canta quase igual a ele, né? Aí chegaram a cantar junto Ah, cantava muito junto, né? Cantava Os dois tinham duplas de cantar Desde os sete anos dele Ele... Ele cantava Ele levava a mamadeira E ele cantava Olha Se eu for falar que tinha Aquela igreja da Borda Quando tava fazendo Teve um festival de... De violência Esse tio meu que vai cantar lá O Tchau Job Foi, cantou com sete anos Ganhou o primeiro lugar Com sete anos? Ganhou um caminhãozinho de madeira Olha Então era um dono mesmo Que ele já tinha Na família mesmo? De família De família É um dono, né? Que já nasceu com aquele... Com aquele gosto, né? Gosto mesmo Desde de... Tem cabeça De pequenininho Sua mãe falou que o seu avô Tem uma viola, né? Tem, a viola tá ali É um luxo a viola dele, né? O casamento vai sair da onde? A noiva? Você vai pegar a noiva? A noiva vai te pegar Quase chegando lá Quase chegando ali? É Aí dali leva tela na entrada Tela na igreja Tela na igreja, né? É Vai um carro com a noiva O outro vai com a bandeira De Santo Reis E vem vindo o outro ali Que vai com as damas Vai com as damas Vai Vai ser chique demais É bonito Diferente Diferente É que faz tempo Que a gente não vê isso Agora gravando Mostrando pro pessoal, né? É Foi chique demais Valeu, obrigado A joia Até mais tarde Até mais tarde Até mais tarde Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto